Olha o teu parque aqui hoje à festa Quem não quiser também deseja Tu com o naná, vim e leva a mal Só de chorar que a chuva, o minival Entra na dança, passa na baixa Faz o pedido do teu povo piola Mexe e aquece, é só salão Lá da loucura, bate na bala da mão E quando volta no aná Vamos gritar Braços no ar E quando volta no aná Vamos gritar Braços no ar E quando volta no aná